Oi amigos tudo bem com vocês espero que você esteja muito bem você está com muita olheira inchaço ao redor dos seus olhos pálpebra caída tudo isso é sinal de envelhecimento e você precisa tratar a sua pele os nossos olhos quando estão envelhecidos causa muita baixa autoestima e nós precisamos melhorar esta área usando o produto certo sem precisar gastar muito com o resultado profissional independente da idade que você tem você vai conseguir melhorar a sua pele basta usar a receita certa aplicar de forma correta para você ter um resultado incrível na sua pele eliminar toda essa bolsa clarear ao redor dos olhos e também firmar a pálpebra que com o tempo com o passar dos anos ela cai cada vez mais já que o colágeno dessa área diminui consideravelmente a partir de uma certa idade gente isso tudo essa receita de hoje vai te proporcionar e são produtos que não são caros e que rendem bastante são produtos acessíveis e antes de ir para o vídeo não se esqueça de deixar um joinha para ajudar na divulgação desse vídeo é a única forma que eu sei de que você está gostando gostando dos vídeos do canal isso me sentiu trazer mais vídeos como esse aqui eu vou trazer mais vídeos com esse assunto para você comente aqui abaixo deixe sua pergunta sugestão de vídeo o nome da cidade que você mora eu tenho um grande carinho por cada um de vocês e eu vou te responder mais rápido possível e o seu comentário faz com que eu saiba que você esteve por aqui assistindo esse vídeo e sua participação é muito importante então comenta aqui abaixo tá bom olha se você ainda está inscrito no canal com seu sininho ativado para não perder nenhum vídeo novo se me fica lá do botão inscrever olha lá se você ele está ativado ainda clique se inscrever e ativar o Sininho Ok agora vamos para o passo a passo essa receita está muito fácil de fazer mas é importante você seguir cada etapa como aplicação armazenamento e forma de uso para que o resultado seja aquele resultado que você espera vamos lá o primeiro ingrediente que vamos usar aqui gente vai ser esse aqui olha o óleo de babosa que também é conhecido como aloe vera porque que nós vamos usar esse óleo aqui gente porque além de ser muito mais prático né porque o óleo de babosa bem prático de aplicar na pele você vai poder dormir com ele tranquilamente não vai fazer nenhum mal aos seus olhos mas não deixe cair dentro dos olhos nenhum produto que você passa ao redor de seus olhos pode deixar cair então gente o óleo de babosa é um poderoso cicatrizante ele ajuda estimular os fibroblastos que são as células que ajuda a firmeza e sustentação né que ativa colágeno e o colágeno é que vai ajudar a afirmar a pálpebra que de repente está caída ela vai ajudar a dar uma forma fortalecida nessa área além de contém muitas enzimas que vão rejuvenescer essa área ajudar a desistir essa área de dar na circulação sanguínea do local nós vamos usar aqui somente uma colher de café desse óleo do óleo de babosa tá bom você encontra esse óleo gente em qualquer supermercado e farmácia também o próximo ingrediente que vamos usar aqui vai ser esse aqui gente o óleo de coco porque que nós vamos usar o óleo de coco porque o óleo de coco ele contém o ácido láurico contém a vitamina do complexo b contém vitamina a todos esses ativos penetram facilmente na pele ajuda a controlar a oleosidade portanto é clareador vai ajudar a eliminar as células mortas ao redor de seus olhos vai dar uma rejuvenescida nessa área e um poderoso hidratante e juntamente com o óleo de babosa gente também os dois são poderosos cicatrizantes então você vai ter o uso dessa receita aqui um resultado muito rápido é lógico resultado agradativo mas a melhor aparece desde o primeiro dia de uso você vai melhorar a sua pele ao redor dos seus olhos nós vamos usar aqui uma colher de chá do óleo de coco no tempo uma colher é o suficiente e se a quantidade for grande você pode passar ao redor do seu rosto né nos ou no rosto nas mãos com o pescoço você não vai perder essa receita se você fizer uma quantidade para mais tá certo a validade dessa receita aqui é de estar uma semana dentro de um pote escuro com tempo para não oxidar depois de tempo precisa fazer uma nova receita por isso indica fazer somente essa quantidade aqui e ela rende bastante como você vai aplicar eu expliquei no início do vídeo fiz uma leve demonstração eu vou aplicar nas mãos porque estou fazendo um vídeo direto para você entender você vai aplicar essa receita ao redor dos seus olhos com cuidado para não cair dentro dos olhos vai dar leve batidinhas como eu fiz no início do vídeo vai fazer isso na pele limpe seca antes de dormir passa somente a quantidade para sua pele absorver o que para não correr o risco de escorrer dentro dos seus olhos passa ao redor dos olhos vai deixar essa receita agir por toda noite porque dessa forma enquanto você estiver dormindo a sua pele vai estar rejuvenescendo e diminuindo aquele chá só que elas olheiras escura ao redor dos seus olhos no dia seguinte você vai lavar o rosto com sabonete facial para eliminar todo o produto do rosto vai usar o seu filtro solar como de costume e você vai usar essa receita somente três vezes na semana para ter um olhar super jovem bonito sem rugas e sem aquelas pálpebras caídas que tem envelhecido tanto espero muito que você tenha gostado essa dica de hoje se você gostou me demonstra deixando joinha no vídeo seu joinha é muito importante para ajudar fazendo desse vídeo ir para outras pessoas também que precisa da informação não se esqueça de comentar e se inscrever no canal aqui nesse canal tem vídeo duas vezes ao dia todos os dias até o próximo vídeo amigos tchau